E aí pessoal, beleza? Aqui em FireGlamCapt do canal PiorGamerDoMundo e hoje estou aqui para o segundo episódio da série Modo Carreira no FIFA 2014 com o qual a gente está jogando com o Criciúma. Aí eu já vou mostrando para vocês como é que está o nosso calendário, a gente jogou 3 amistosos até agora no primeiro episódio, se você não viu, entre no canal, se inscreve e veja lá. E os jogos de hoje a gente vai ter o Corinthians, é um deles, pelo Campeonato Brasileiro, no caso não é o Corinthians que vai acontecer, por quê? Porque antes a gente ainda vai ter aí as oitavas de finais da Copa do Brasil, vocês estão vendo ali que eu estou simulando para ir para frente e vai aparecer aí as oitavas de finais, o sorteio do time. No caso aí eu estou avançando, então eu espero que vocês gostem do modo carreira aí, o pessoal aí deu uma gostada no primeiro episódio, então vamos ver aí o Cruzeiro, um grande adversário para nós. Vai ser o nosso adversário nas oitavas de finais da Copa do Brasil, o primeiro jogo a gente vai jogar em casa contra o Cruzeiro, no modo lendário aí. E vamos lá para o jogo, né, estamos entrando no aquecimento aí e vai ser um jogo espetacular, já vou adiantar para vocês de antemão, né. Então, se preparem, Copa do Brasil, a diretoria nos pediu para chegar até a oitava de finais, então a gente não tinha nenhum compromisso com a Copa do Brasil e eu realmente não queria ter, porque a gente não tem jogadores bons e eles vão cansar muito rápido e a gente precisa focar no brasileiro, com certeza. Então rola a bola, primeiro jogo da Copa do Brasil, Criciúma versus Cruzeiro, vamos ver como é que vai funcionar aí. Cruzeiro no ataque aí no primeiro lance, a bola voltou, o Souza bateu de primeira, gol do Cruzeiro. No primeiro lance do Cruzeiro, aos seis minutos de jogo, o Souza acertou este verdadeiro chutaço, que chute do Souza. A bola caiu na gaveta do Galato, que não teve chances nenhuma de defesa. Golaço do Souza, então vamos lá, recomeçando o jogo e o Lins vem com a bola no ataque, cruzonário, Wellington Paulista bateu, pegou o goleiro, Fábio. A bola voltou para o Moraes e a bola saiu. E lá vem o Cruzeiro com o Borges, Borges no ataque, Galato, espetacular Galato, voltou, tira a zaga do Criciúma, se salvamos muito ali. E aí o Cruzeiro no ataque de novo, aos 39 minutos, o Borges partiu na arrancada, tirou do marcador a fazer gol do Cruzeiro. Borges novamente nos deixando numa situação complicadíssima na Copa do Brasil, dois gols fora de casa, é critério de desempate. Então o Cruzeiro já tinha uma grande vantagem contra a gente, a gente tinha que reverter isso de qualquer maneira. Então vamos aí para a próxima parte, rolou bola no segundo tempo de jogo entre Criciúma e Cruzeiro. E o Cruzeiro já vem no ataque de novo com ele, Souza tocou para o Willian, o Willian bateu, Galato, espalmou, voltou para o Souza. Afasta Matheus Serraes. E aí o Ayrton Paulista lançou lá em cima para o Lins, tem a chance o Lins, hein? Tem a chance o Lins, o que ele vai fazer? Tocou na área, Marcel de cabeça, Fábio. E aí o João Vitor, pelo meio, tocou ali com o Lins, o Lins cortou para dentro, pode pintar o chute, Lins bateu o Fábio. E o cruzamento aí no escanteio, João Vitor, gol do Criciúma aos 63 minutos de jogo. João Vitor, desconta para a gente, o que nos deixa uma situação um pouquinho menos complicada, mas ainda difícil para tentar reverter. No segundo jogo, foi ao 65, então a gente não tinha muito tempo para tentar virar em casa. E mesmo virando não seria um ótimo resultado, então a gente estava em uma situação bem complicada aí. E o Cruzeiro veio para o ataque de novo, o Willian para matar com o jogo de encobrida. encobrida, afasta, Fábio Ferraz, que salvado, hein? E aí o nosso time no ataque, Serginho na ponta esquerda, botando na bola alta com o Marcel, soltou o goleiro. Defesaça do Fábio. E aí o Criciúma de novo respondendo, Marlon de novo aqui pela esquerda com o Eliton Paulista, driblou o marcador. Está pintando o lance, o Eliton Paulista, Sueliton! Gol do Criciúma aos 90 minutos, Sueliton, nosso lateral direito foi lá para dentro. da área para matar, para resolver um pouco da nossa situação 2x2, Criciúma versus Cruzeiro, Copa do Brasil. No último lance, no último minuto, o Sueliton estava lá para conferir de cabeça e marcar para a equipe do Criciúma. 2 para o Criciúma, 2 para o Cruzeiro. E aí o Juiz termina com o jogo e a gente empata em 2x2. Não foi um resultado bom, mas também não foi aquele resultado de 2x0 terrível que estava se formando no início do jogo. E o Marcel aí foi eleito o melhor em campo. Aí o jogo de volta no estádio aí que parece ser a dependência que o Cruzeiro joga, que o Atlético joga. Eu não sei que estádio é esse e o Cruzeiro atacou aí. O Cruzeiro atacou com o Willian, o Willian tocou com ele, com o Everton Ribeiro, o craque do Brasileirão 2013. Tocou para a Borges! Gol! Borges do Cruzeiro. A gente tinha que empatar. Olha só o lance de cabeça para fora, Fábio Ferraz. O empate até 2x2 era do Cruzeiro o jogo. Então a gente tinha que pelo menos empatar com 3x3 ou ganhar o jogo. E aí o Moraes. Moraes puxou no ataque e bateu o Fábio. Fábio estava demais. O Fábio lançamento para o Marcel. Marcel aí, o grande craque da nossa equipe, chutou e o Fábio fez a defesa. A bola de novo com o Cruzeiro, com o Everton Ribeiro. A tabelinha ali, a triangulação com o Willian. Everton Ribeiro lançou. É o Dagoberto. Dagoberto de cabeça! Gol! E é do Cruzeiro, Dagoberto. E agora complicou, hein, galera? E a gente tinha ainda os 82 com o Marcel. Gol! Gol de desconto aí do Cris Silva contra o Cruzeiro. A gente até descontou aí, mas seria muito difícil, né? Porque já estava aos 83 minutos de jogo. Se a gente marcasse, a gente levaria para a prorrogação. Porque empataria em 2x2, como foi lá na nossa casa. E o Cruzeiro acabaria indo para a prorrogação junto aí com o Cris Silva. E aí o lance. Suérito para o Marcel. Está pintando o gol! Gol! O gol! Marcel aos 89, levando para a prorrogação. E o Cruzeiro no último minuto teve a chance. Bateu o Ricardo Goulart. Bateu em cima do zagueiro. E aí já rola a bola na prorrogação, hein? E o Cruzeiro com falta. Bola colocada na área. Galato fica com ela. E acabou o primeiro tempo da prorrogação. Foi só aquilo ali. E agora o segundo tempo já. O Cris Silva vem para o ataque. Lançamento lindo para o Lins. Está pintando o lance. Lins, entra na área. Batida! Gol! E a dele Lins. Camisa 7. Uma jogadaça do Lins. Que chutaço. Que chute do Lins para o fundo do gol. O Cris Silva fez o gol e o Cruzeiro botou na área. Júlio Batista tira a zaga. Voltou. Ricardo Goulart. Batida. Galato de novo. E outro escantei para o Cruzeiro. Esse resultado estava dando o Cris Silva. O Cruzeiro precisaria fazer dois para se classificar. Porque 3x3 dá a nós. Porque é gol de fora de casa. E olha a bola tirada. Da Goberto. Tem a chance. Olha lá. Tirou para o meio. A zaga falhou. Da Goberto. Batida! Gol! Do Cruzeiro. Mas não adiantava nada. Um 3x3 da Cris Silva. Porque o Cruzeiro fez dois gols fora de casa. E a gente fez três. E o juiz acabou o jogo. Numa segurada ali do Galato. A gente se classificou para as quartas de finais da Copa do Brasil. Eu que não esperava muito da Copa do Brasil. Por quê? Porque nossos jogadores são poucos os que têm uma habilidade boa. Então o Campeonato Brasileiro ia cansar muito junto com a Copa do Brasil. E está aí a classificação. A gente pegou o Náutico. Que passou pelo Santos. O Náutico aí. O time estava forte. Estava empalado. Derrubou o Santos. Poderoso Santos. E aí o primeiro jogo das quartas de finais da Copa do Brasil. Cris Silva versus Náutico. E o Náutico vem no ataque com ele. Jones Carioca. Batalhou. O Rogério sobrou. Tocou para o Maranhão. O Maranhão tirou do Galato. Gol. Gol. Do Náutico. Maranhão. A bola sobrou. Ele tirou bem do Galato. E botou só no canto da rede. Veja aí. O Rogério partiu no ataque. Tocou para o Maranhão. Que driblou o marcador. E deu aquele chute para o fundo da rede. E aí o Cris Silva vem para o ataque. Com o João Vitor. João Vitor para o Serginho. Tem a chance. O chute. A bola explodiu na trave. Voltou o Lins. E o goleiro Gideon estava esperto no lance. E aí o Rogério. Rogério a batida soltou. O goleiro voltou. Galato de novo. O Galato estava inspirado nesse dia. E aí a chance do Cris Silva. Com o Serginho. Lançamento para o João Vitor. Está pintando o gol. O João Vitor. A batida Gideon. O goleiro do Náutico estava inspirado. O Marcel veio com a bola dominada. Cortou para trás. E olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Golaço. 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 Golaço do Marcel. Uma categoria de fazer a torcida abrir a boca e bater palma para o Marcel. Porque que chute. Que chute. Veja a curva que a bola pega e vai no canto do gol do goleiro Gideon. E o Náutico no ataque com o Rogério de novo. Jogou muita bola Rogério. Driblou o nosso zagueiro. Tocou o Jones Carioca. Está na rede. Jones Carioca bota o Náutico na frente novamente. Um drible do Rogério. Um tapa para o Jones Carioca que botou no fundo da rede. Deixando a gente numa situação complicadíssima. O time ainda tenta com o Moraes na trave de novo. Esses dois gols que bateram na trave nos matou. E acabou assim o primeiro jogo das quartas de finais da Copa do Brasil. O próximo jogo eu vou deixar para o próximo vídeo na quarta-feira. Então vocês se inscrevam no canal para acompanhar aí os novos vídeos. Espero que vocês tenham gostado aí do modo carreira. Caso você seja novo. Não viu o primeiro vídeo. Entre no canal aí e veja o primeiro episódio. Esse aqui é o segundo. E eu já vou lançar o terceiro quarta-feira. Caso já tenha passado essa data já deve estar no canal. Então acompanha aí que vai ser bastante legal. Um grande abraço para vocês. E se gostou se inscreva. E se gostou mais ainda dê o like e comente. Um grande abraço para vocês e falou.